Eu tenho um filme Ele vai fazer a mesma coisa que o Labrón Que filme? Olha esse cara vai ver na Shrekord Eu sou muito bobo Acho que é isso Oh mano, estás 84% mano, ganhando a máquina 80 aqui? E 4 84? Não, estou 81.9 Não, estou 81.9 Não gosto de bait Ok O que é que eu digo? O que é que eu digo? Oh sim Estás 85.9 Eu sou um lixo, eu sei, não precisas dizer Não fui até 81.7 Bora trocar de parque Eu não tenho nada para ver enquanto não estou a jogar Portanto, eu vou acertar-te Exatamente E é puto Faz tanto barulho que até o meu comando ficou sem Ficou com o nível de bateria fraco E se eu estavas a ver a live, não é? A meio do jogo do PRO-M o meu comando morre Eles vão dar o cut para o sexto Puto O comando morre Depois cut para onde também A ver se burro de merda Juro meu, juro Pronto agora o comando não quer correr Ok Pronto já está Vídeo de Chris Move Vídeo de Chris Move Como é que estás que não? Não Não Como é que funciona essa cena de first picks para as outras equipas? Como assim? Trocar picks? Imagina, os Lakers deram um tanto de coisa e mais first picks. Mas isso é o quê? Eles vão pagando a cada draft se tiverem a first pick? É isso? Não. Mas as picks... Tu tens as picks. Tu dares as picks aos gajos. Ou seja, tipo, consoante a pick que supostamente era a tua, o que seria fica para eles. Sim, mas eles estão a ter first pick. Imagina, eles deram muita jato porque os Lakers têm a pick 4. Ou a pick não sei das quantas. Os Lakers têm uma pick alta e eles têm a pick 4. Eles deram na pick 4. E o Anthony Davis é um Lakers. Vamos tomar futebol. Eles estão a ter a pick. Então esses picks vão ser a try e não tem mais uma das equipes. Mas sendo capaz de pegar o Kuzma e pegar o Davies, acho que o Ray J. Barretek vai ser a first pick. Não vai nada. Vai ser o Ravinho. A first pick é duas. É duas pickas. Vai ser o Zion. Não vai nada. 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 Não. Acho que ele quer viver para... O Caralho. Eles não deram tanto. Ele está em top right rápido. Top left que queriam. O Caralho. O Knofi está a dormir. Para de fumar Knofi. Foda-se. Para de fumar e indo para o lado. Fumar. Agora? Não, Fui, não faz esse eixo. Não faz esse eixo. É barbaridade. Eita, está aqui o fim, seu 45-squam. Esse gajo é peste. O que? O que? O que? O que é que tu disseste? Ruben, tira o fac... Tira o fac do vídeo. O micro do Knopfli está crucificado. Fala. O que é que tu disseste? O que é que tu disseste? Ruben, tira o fac do vídeo. O micro do Knopfli está crucificado. O que? O que? O que? Ah, mano, acho ele tipo... O teu bongo todo fudido. O que? O que? O que? O que? O que? Puto, sei que não conta para as fãs, está fã? E acho que tu? Ai, acho que estas são umas. Não sou nada. Quero dizer, o Stretch é. Sim, o Golaus é comp. E o Shirt Shirt. Já estamos em jogo. Não, não. Ai, estás a... O Ruben troca, pega os Stretch é para mim. Eu vi, eu vi, eu vi Não, mas eu vi, eu vi porque tu deres, tipo, tu meteste aquela senta Joga 6, joga 6 Meter a história do outro, tipo, na tua história, estás a ver? Então, a do Gui Ah, eu só vi aquilo O Gui é todo fadido Aí eles vão jogar assim É lá, este screen está classificado Ok, 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 eu vou para o corner, corner, corner Ele vai saltar e eu vou correr para a bordo Ok, ok, eu vou para o corner R1 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 Eif o off bar não foi, Ruben? Eu sei, não, isto é tudo full light. Eu sei, não estou a ter Lightly e isso R4um, eu vou jogar ali bem rápido. Você vai jogar aqui para cima Eu nem estou a olhar para você, eu sou... É assim que se defende, mano. Chama-se, não dá dinheiro. É sério, mano. É sério. Off. Para a defesa. Yeah. E o que é que está a acontecer, mano? Dá um flip. Vem cá, mano. Ok, tem o guarda em mim. É, eles estão defendendo bem, WTF. Que é isto, caralho? Que é isto, caralho? Ah, vó! Ah, vó, a sério. Olha os trechos, Ruben. Ninguém não quer saber se o meu pai vem aqui, ok? Vamos, vamos, vamos. Tanto tempo para perceber que tem de trocar, João. Não, não é isso. Sim, é isso. Notas. Não acredito. Não, não tem estamina, João. Não, não. Mas eu vou passar a seguir deste chute. Off, off, off. Isto é freeboard? É, claro. Troca gráfico. Troca gráfico, troca gráfico. João, Anthony Davis nos Lakers. Eu sei, já tinha dito. Pois é, não acho que estou a ouvir, não? Eu sei, cara. Não, para! Desce-me muito, putz. Pois é, cupanado. Estou já com o Knopf ali com o Ruben. Estou a fazer live. Podes ver se quiseres. Perdi dois jogos seguidos, putz. Perdi um cupana contra uns 80%. Não se pode dizer nada. E perdi agora para 3,99. Era quem? O Boltif voltado, pô caralho. Um stretch for. Um stretch for. Um stretch five. E o Boltif voltado. E o Boltif voltado. Mano, sei lá. Estavam se a merda todos. Desce-me um belo alto ao Lofen. Desce! 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 O meu... O meu... O meu split passa a ser um baito para eles fecharem lá em baixo, mano. Olha o stretch, olha o stretch. É que se eu ganho... É que era para estar preocupado com o stretch, eu preciso. É por isso, veja. Ah, Mateo. Ah, não sei, era isso não. A falhar. Mas eu não tenho a borda outra vez. Good day, Knoffel. Isto é já rápido, caralho. Eu te peso no mínimo. Eu tenho box-out, vamos. Big box-out. Corta. Yeah, foi boa, foi. É, eu percebi, eu percebi. Mas eles estão defendendo isso bem bem. Ah... Quinhas a pop do João. Foi bem, foi bem, foi bem. Eu posso falar, mas... Pop para o outro lado, não é, João? Não, só queres pop para a direita, tu a pouco. Sim. Isto é que é um perigo. Isto gajo é um perigo. Isto gajo é um perigo. Haha, esse bug é todo James Harden. Todo cenerico. Foi só, foi só o gajo fazer editation quadrado fodido no gajo. E o gajo está cold. O gajo vai se merdar todo. Não tem speed boost. Já sabia que eu ia mandar. Eu já mandei uma steal ali, boi da clutch. A mandaria. Vai estar dentro. Ok. I'm out, I'm out, I'm out, I'm out, I'm out. Time out, time out. I'm out. Time out, time out. I'm out. Puta, este gajo anda jogado demasiado. Estes aqui roubando. Dictive. Não. Calma. Sim. Ih, tu lançaste isso. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Já olho ao corte. Ok, cago nisso. Freeboard, freeboard. Eu não acredito. Eu não acredito. Estou aberto, estou aberto. Estou aberto. Não tenho. Não tenho. Ok. Não tinha-se tempo, porra. Estava blinking. Já sabia que era ao corte. Tenta fazer falta. Sim. Ok. Vai no back. Oh. Crosses. É lá Knaufli. É lá Knaufli. É lá Knaufli. Knaufli não é jogada a seguir. Dá-me dote. Vai para a esquerda e dá-me dote. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Olha, olha aí. Caracias, putz. Ah, não vi. Joga em cima, por amor deus. Não tem nada. 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 Se tiver de nada. Pensava que eles iam todos a correr para ti caralho… Vai. Falta. Falta, falta, falta. Falta. Não, some. Ok. Que defesa de piscarar. Fez, foi… O cara é que faz falta! Faz falta! Faz falta! Faz falta! O que vocês estão a dizer? E o que não fui? E o que não fui? Buenta longe do Glaser! F***! São isso de eu colocar no botão do quadrado! F***! Acabei de fuder defesa! Olhai 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 o triplo! F***! E a todo Stephen Curry! E a todo Stephen Curry! E é com o caralho no lançamento! Que freibor do caralho! Oh João! 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 E é com o caralho! João não vás ao salto burro! RIP KNOFELIN CHAT! E aí eu te saltaste! Ok! 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 Este cara está fazendo double double double! Não está ninguém a ver double double double! Foi não? Agora está! Oh merda! Dá a... Aiz ou não? GAMIGAMI! Ok! Nós não... Estamos a merdar! Eles querem um triple aqui! Ok! Eu sou gigante caralho! Eu sou uma lenda! O Lorenz não estava na live! Era só para te irritar! O Lorenz não estava na live! Não! O gajo deu muito! Outra vez! Com o Drill né? Sim! Este gajo acabou! F***! Agora estou a esperar o gajo todo! O Lorenz está! Sim! O Lorenz e o Punisher! Sim! Mas se o gajo joga fixe... Eu compreendo! Eu sei! Oh sim! Estou quase com o Microwave! Estou com 4 mil! Micro! Like... P***! 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 F***! Eu sou combien geb council equivale! Hum... Não... Não... P***... P***! 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 Presente subcCK! P***! 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 Don't work ating我在 Hawaii! Pai, eu acho gay Bora então olha lá porque eu posto Slashing... oh sim, bailout Este senhor tem o cabelo Estranho Estou com o Slashing Shard, tu estás com o Slashing Post Eu vou ser velado pelo Slashing Post Lá aqui Não mais nada João, dá um cut Ah então deixa eu estar Podes-me... podes-me... Ele não sabe o build é que eu sou Knopfli Não sei... um playmaker Este gajo não sabe o build é que eu sou Este gajo não sabe o que eu sou Este gajo não sabe o que eu sou Eu estou aberto Eu estou... Estás abertíssimo ao Reino Sim, estou aberto Eu estou aberto ainda Ainda estou aberto Onde é que não estás, caralho? Isto não é o teu playm... Um... Um... Big Steelers Passa a bola Eu vou da cela Toma a bola Não, não vou lançar Ele gosta que ele passe a bola, eu passo É que eu gosto de dar uma pique É isto, double screen Tu és bom Oh sim, boa altura para me spamarem mensagens É lá, cagares-te tudo, Zé É lá, cagares-te tudo, Zé Danca-te todo, danca isso tudo Aí a manaleia... Este gajo levando um abafo Anda-se... Há quanto tempo é que já não abririas este jogo Knopfli? Tipo, para jogar a sério Jogar a sério e pronto, estou a jogar com amigos Diz搞ido F***** Eu roubo com a tua mamã...ınmmão de 4 Ahm... Knopfli... Kn... Sabes interpretar... Sabes interpretar um screen Knopfli? Cã... João... Etou... T версiremos... Ah ... Eu estou aberto... Estão a meia ou não viu-te o que eu marquei? Ah... Ah foda-se, eu bati no Knopf e tal, se não é, ele ia falar o afogarão. Vem lá, Fundamentals, Ruben. Obrigado. Agora claro. Puta, eu já nem estou a ver a barra bem, putz. Agora claro! A minha barra... Agora claro! Puta, a barra... A barra para mim dar as cores, mano. Agora claro, mano. Arruma-se e troca-se. Troca, caralho! Ih, você tenta se aflapar! Agora claro, velho! Ah, não sai daqui. F***. Obrigado pelas... Ih, a laga, não há senso! É, agora é claro! O cara foda-se! O cara de. Tudo certo, cara. Está verdade?! É, agora é o cara de. F***. F***, falhei! Mandou um wide! Nunca. Parfalharam-se, parfalharam! F***! Mandei um Afbar! F***. Vai passar... Giv me o. Giv me o. Giv me o. Oh f*** Como é que é mano? Oh sim força cross Oh sim que take O que é? Estás de ti f*** Oh sim boa ajuda Deixem o Charles sozinho Olha vamos perder este jogo Vamos perder este jogo F*** Obrigado Ruben sabes que é um Connor? F*** eu estou Oh sim Bang Oh meu deus Mara 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 off F*** Parque daaaang Ah f*** Não tem parque daaaang Não tem parque daaaang F*** Troca já Ai putz não por favor Para Se isto me dá um cancro putz F*** F*** Eu Putz eu mandei um Feia putz Não mano Passa-me quando eu estou wide open E para-me de passar quando eu não estou Tu tavas wide open e foi eu open Eu sei lá putz Eu estou a dormir putz Ruben switch Ruben switch Ruben switch Putz switch o que é caralho Estás a defender no peito caralho F*** se deixa meu Sim é o ultimo jogo Sim é o ultimo jogo Não não quer comer nada Mano estou open Ai eu Ok Deixa eu estar Sonics Me mandaste um gringo Finalmente só me passaste uma vez F*** F*** Sim Agora vamos perder o jogo F*** 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 Mano a romantação em três caralho Mano Mano o Knopfly lançou tipo tudo o que é heavily contested Ou o que é que é aquilo não sei Não tem a ver com isso mano Nós começávamos a jogar a sério Ah não Tu mandaste dois alfobars Putz Não não Vocês nunca começaram a jogar a sério Vocês não estão a jogar a sério Nós estamos a jogar a sério Eu sei se estou a A jogar para perder ou uma merda assim do género Não sei Eu vou jogar para perder Sim João Por que este tempo dá dote F*** Meu 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 Pera ai Traer Traer Oh f*** Ele vai meter Faz lá Traer agora João Até agora é que é preciso f*** Olha isto mano 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 Eita que se passa Aê que se passa Faz-se? Humm Ahhhhh Yes não! F*** Ai vamos perder a p*** do jogo carado Eu não acredito. E a putz. Era preciso perder isto. Puta, vai tentar. Ruben! Desmarca-te, João. Desmarca-te, João. Ruben, não é... Tu é... Avança! Ruben! Ai, oh, João! Está calado, por amor de Deus! É, ias lançar isto, não é? Estou aberto, João. Putz, não, tipo... Putz, pega para frente, caralho! Sai! Não consigo roubar a bola deste gajo. Não, não, perdemos. Ok, ok. Oh, meu! Tuca! Eu não acredito, caralho! Eu não acredito que isto vai acontecer, putz! Eu não acredito. Mano, é um de frente agora, caralho! É que eles podem só dar bolinho no Ruben! Troca, troca, Ruben! Troca, Ruben! Já, já o fiz, mas ele tem a posição em mim. Vai mandar um post feito. Eu disse, caralho. Pronto. Isto é o que dá a puta da brincadeira. Isto é o que dá a puta da brincadeira. Isto é o que dá a puta da brincadeira. Isto é o que dá a puta da brincadeira. Ai, te foder! Ai, o Ruben, caralho! Bem, vamos jogar tudo isso, Knopfle! Vou buscar uma pior rima, peraí. Ou queres que eu continuo com este? Oh! Há um minuto ao jogador, hein? Não! O danos meu dele para o jogador. Ah, vou buscar uma pior rima, tá fixe? Ah, para mim? É que uma pior rima defende muito melhor. Olha lá, queres que fico com este? Tu és o point guard, é para usar o rocker. Então, onde é? Andá lá! É que eu estava agora no pior rima, mas não é boa. É que eu estava agora no pior rima, mas não é boa. Temos aqui o jogo. Logo Elite 3, Elite 1. Logo Elite 3, Elite 1. Estamos em fucking junho, Ruben. Estamos em junho, Ruben. Estamos em junho, mano. E a Zia. Vamos ser sincero, eu parei de brincar quando eles começaram a ganhar por 6. Ah, vai com a culpa do... A culpa do Ruben. Sabes, sabes que ele deu ganda-launch. Ele deu ganda-launch. Estou a falar sério. Knopfli, despacho-te. Bem, o Ruben é literalmente o contrário do Ruben. O Ruben não tem nem de mandar. A ver, o Ruben não tem de mandar. Só que o Ruben estava de stretch, mano. Edson 1, 2 olha só, rapaz. Não vai dar alguma coisa para eu te ter. E perdoe-me o jogo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Diz-me que entraste. Vamos. Claro! Morro! Quero jogar no stage, que não fui. Estás com medo? Ah, mas tem que ter medo em junho. Oh sim, que não fui liga para as pessoas. Temos jogo! Temos jogo, que não fui! Temos jogo! Ah não, são os Comp Dodgers. Será que eles perderam? Não, eu não tenho medo. Não. Não estou triste... O que vai ser gostoso? Fale, hum. Eu acho que o Larissa está a cortar os pulsos. Tens o teu teselo com o tovarolo. Tens o teu teselo com o tovarolo. Ah, acho que ainda não dá. Mas ficares lá perto. Sim, já gastei 60.000 nele. Mais 6.000, eu lembro-me que ele era 120.000. Mas há coisas que eu não... é pelo menos um prioritário. Eu já não estava a falar de 100.000. Eu já estou a falar de 100.000. Que que é um tremendo da minha mente? Coi. O que que ele falou? Teve um tremendo. Que oração... O que ele falou? A descarta na pesca, o que ele falou? Obrigado. Eu não sei. 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 Que novo, cara. Onde você está, Maga? Eu não sei. Eu tenho um game. Eu tenho 63%. Eu tenho um jogo contra um... Um Rhyme 70%. E aaaah! Ah, oda-se. Malta. Não gosto de ser. Três vezes. Não entrei, não entrei, não entrei, não entrei, não entrei, não entrei, não entrei. Oh mano, porquí, caralho? Oda-se. Ai, a puta, agora chegou o Rhyme. Agora não dá para ir. Ah, perdemos o jogo, caralho. Foda-se. Merda dos amadores, caralho. Ando cá do parque outra vez, foda-se. Mano, eu acabei de perder três vezes, puto. Nós... Imagina, nós estávamos a brincar, nós estávamos a brincar num 3x3. E... E tipo... E começávamos a perder por seis. Então eu e nós parámos de brincar. Passámos a bola ao Ruben, o Ruben está sozinho, manda dois alfobares. E culpa antes de estar a brincar, estás a ver? Depois começávamos a ser violados, o post ficou com o takeover. Eu estava a dar claims no post. E depois estávamos tipo... Ficou tipo 20-12 ou 20... Uma hora assim do género. E o Ruben assim, vai mandar um post feio. Tipo, o gajo dele, não era o post. Vai mandar um post feio. E em vez de saltar... Não, o gajo tipo cagou. Ficou parado. E depois o gajo marcou e perdemos. E depois assim eu... O Ruben está literalmente wide open, manda tipo... Foi tipo um very early. Não, agora está aí o Ryan, não podemos ir para o M. Pá, o... Eu vou jogar mais, puto. Mano... O Adel não está online. Você nem que dá uma adversaria para o M, puto. Porque... Eu já parei para hoje. Eu sinceramente vou andar, mano. Eu só estou a fazer já merda nestes últimos jogos. Fiquem. Fiquem. Ah, para caralho. Não fica bem então. Fiquem. E aí ela vai. Eu não tenho, não tenho muito em ti. E agora eu quero ir para o M. Olha que selo gigante que eu acabei de levar, puto. Eu estou em live, Lorenzo. Mano, ok. Eu não estou a dizer que foi do Punisher, puto. Eu estou a dizer que eu acabei de levar um selo gigante. O Drilluminati é do selo. Ah. Hum, tá puto. Ele e o Punisher deram os dois, mano. O que é tough? Pá, mas é que a cena é que agora temos dois guardos a jogar, mano. Não, eu acho que não, 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 não. O Knopfli vinha de rim e o Renzo. Mas o Renzo não sabe jogar no Pro-Am, puto. Mano, o Ryan, é, lá está, é uma opção de eu criar um stretch, porque o Renzo é o melhor super para a gente ter aqui. Renzo, tu tens um stretch? Tens o stretch, Ryan. Tens o stretch, Renzo. Traz um stretch, por favor, meu. Ai, pega um dos stretch, Renzo. Ai, pega um dos stretch, Renzo. Oh, meu Deus. Vou criar outra equipa. Claro, vais mandar-me ali, o Enzo vai dormir quatro horas. Então, mas agora, mas agora, agora é suposto ter o quê? É suposto ter o quê? É suposto ter o meu pior rim, é isso? É suposto trazer... O Center. Pois é, é o Center. Não, aqui estamos indo para... Então, aqui estamos indo para o meu... O... O cubo por Raban. Mas tem Berges. Eu tenho... Eu tenho... O estado de baixo, eu tenho... Noi, eu tenho que ir para o grito, e do baixo é oità em acontecer. Então aqui eu tenho dali para... Eu estou indo para os dois dias! Então aqui está aqui. É, o carro vai ficar ali. É sim, eu tenho que ir para. Eu tenho que ir para o carro e o carro, que é isso mesmo. Eu vou tomar em Rafa, olha para e o carro, que varia para o carro, então. Então vamos combater Knofl, este post é o que? F*** a minha vida Knofl ali já deve estar mais saudável Troca, 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 troca Ah vai meter F*** Através? Veja andar a chitar-se mano Aí em termos de saídas E vais pedir outra vez PLEASE meu PLEASE PLEASE RAN Eu vou falhar A É isso Se perdermos agora Se perdermos agora vai suicidar P*** é tipo a quinta equipa que eu queria hoje Estás mais chamado de Spammer Não, eu estou mais chamado a 100 milhares Não, eu estou mais chamado a 100 milhares Não, eu estou mais a 100 milhares Não, eu estou mais a 100 milhares E a p***, definitivamente Eu uso um nó É só um Deus Knofl te eu falo Cause me mentira Au Sh*** Ai que que no caralho ia fazendo m*** agora mesmo Tá, creme-te Há Monteico grande, vamos Podes dar o jump shot do guard no stretch, WTF? Então vamos como? Vem o... Vem o... Vem o... Vem o... Vem o... Vem o... Não, não, eu vou deixar para o rim, eu vou deixar para o rim. Se o gajo vai deixar para o rim, eu vou deixar para o rim. Que é para ser mais versátil. O meu pior rim era só para dar picos. Sim, claro. Está com 4 steals, caralho. Este gajo é uma burra. Eu... Eu acabei de lhe dar... De lhe dar, tipo, steal 3 vezes seguidas e eu continuo a fazer a mesma cena. Mano... Eu estava 90.8, quase 91. Ai... Não estás no teu play shot? Estou. Tu não consegues, não é? Não, está acontecendo. Seu caralho! Que mal! Que mal! Já estou... Crap,ometo que eu 색 e capo dativo. Aí é, eu coger Zhu... Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Onde quanto? É isso tudo mais tipo só, eu印 a píxia ainda uma vida. Ó... Ai que bonito. Depois não se esqueçam de ter-se. Foda-se estes gajos pensam que são locos mano. Não, não são vocês. De entrar na minha quinta equipa do dia. É a terceira. Mudei a equipa mais rápido que o Kevin Durant. Eu faço ai uma batalha de beatbox. Faço ai uma batalha mano. Foda-se. Sabes que o Ryan Dalboy... Nunca vi o foi para fazer mas o Ryan Dalboy é bem beatbox. Nunca vi o Ryan Dalboy. 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 Mas eu... Mas eu tenho que ir lá o Armando. Sim... Mas eu tenho que ir lá o Armando. Não, não. Kicken este gajo do grupo. É a Ambiente também. Mas eu não tenho que ir. Não tenho que ir lá. Nem queira o Aaron Dalboy. Não tem que ir lá o LES. Não tem que ir lá. Não tem que ir lá. Eu vou procurar o LES. Mas eu acabei e desço Foi pra caralho, foda-se Estimativa Estimativa, 3 horas depois Ya mano, já acabei, bora lá jogar Não, faltam 2 bonecos Eu só recebo, só falta um que me recebe Tanto, 6 minutos Eu tenho que deixar Mas oh Filipe, porque é que tu não fazes o bone... Porque estás a fazer os bonecos e não recebes? Não, eu faço tipo logo uma fileira deles Vou fazer 5 mil em todos E a 1 O que? Ai, que podre O tempo de estudar-se ruim para ir buscar outro É muito mais rápido que o tempo que tu achas a alteração e voltas E parece que não existe muito tempo é que a gente não vê o boneco Muito melhor Que é que está a ver essa cena aí, moça? Green Estou gravando Estou gravando Estou gravando Um bom Comecei a fazer screen, am? Ah, nem sei Estou gravando Não Vamos ver Eu, vocês E aí é que Steve, caral! Quando eu disse que era melhor que meter a Europa, eu não tava a brincar. Somos os... Somos os Rimrunners PT. E aí era o teu favorito. Esse aí era o teu favorito. Pois era! Tá em live do Gramadinho! A nice offense... A nice offense tava complicada. O nosso guard não jogava há 4 meses e meio. É, mas não joga com a... Ai, eu falei! Ah, bingo! Você és mais que o Ruben, definitivamente. Ai, o que a f... Você é o meu favorito? Ah, eu posso falar! Eu posso falar! Eu tenho um mal-teu! Pfff! 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 Desrespeito! Eu, eu tenho uma... Eu tenho uma... Ele está a me a desrespeitar! Vai já não! BELL OUT! É! Eu estou amando! Eu estou amando! Diga, eu estou amando. Você é um mal-teu. Fui, cara! Eu estou amando! Eu estou amando! Pfff! Eu estou amando! Pfff! Pfff! Isto tem um good pass Knopfly Só que depois eu fico explícito Vamos, sell out Knopfly no chato Tá bom, tá bom Tentei um bom Que se você querem e se rir E se a monarquinha não sangue Não se desiste, eu vou deixar de matar Mas não se desiste Você não me dá de matar Mas não se desiste 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 Estás a dar ação, Kronf. Pau, dá pra fazer mais um jogo, Kronf? Não dá nada, não dá nada. Dá, dá, o gajo está a fazer aquela merda. Ah, pô caralho, pá. Outre Weasers. Para quê que nós haveríamos de querer? Para quê que nós haveríamos de querer o Bolo Bolo? Para quê que nós haveríamos de querer o Bolo Bolo? Vai, o gajo é forte. Veja um bom jogador mais. Ah não. Não, não. Não, não. Não, não. WTF? Ele está todo bugado mano, olha onde é que ele está WTF No chaux Help Encontrate Então falto de quanto tempo? Ah falto de fazer os bonecos né então é a camada de yoga Não, é os bonecos Eu tenho que pôr a sua Ribonder a gold! Tá que estás a quanto a sua Ribonder a gold? A 38 mil e eu vou receber 2 mil e 3 centenas. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ah! Estás com 38 mil! Pensava que estavas a 38 mil! Não quero meter um rima aí, vais ter de dar a isa que não f... Pensava que te faltavam 38 mil! Ah, não! Vamos a tirar a garrafa. Ah, dá caia esta merda. O que? Isto é que é o que? Off, 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 off! O que? Nelê acontece. É um ShotKater, ah! É um ShotKater e um remit deste céu! E vem? O que que foi a pessoa? E agora eu vou a ganhar? O que que foi a pessoa... O que foi a pessoa? Pensa, euersto... Não, eu acho que tem o seu problema. Mas esta de tempo deu uma coisa, mas a pessoa não vai daí. Mas um dos grotesque-me ficará em outra hora. Não tô falando ruim, eu tô falando do teu. Se eu defende a Paint. Ninguém dá guarda quando não foi. Ninguém dá guarda quando não foi. Antes. Sou um deus. Coitado. Até parece no ultimo jogo que não fiz 5 steals. O que seria? Esse cara disse que era um deus. Esse cara disse que era um deus. Coitado. Vamos. Vamos. Mas ele continua esquecendo que o botão foi. O botão foi. O botão foi. E aí eu sei. Eu sei porque o delay é. Vamos. 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 Todos os atletas no jogo. Menos deus. Não metes com nenhum build. Não metes. Não metes. Não metes. Não metes com nenhum. Não metes com nenhum. Oh oh oh. Oh meu vai meter. Foda-se. Que belo auto que ele acabou de ter. Caralho. Foda-se. Foda-se. Foda-se o botão foi. Foda-se. Mas tem que passar e não é o botão. Não metes com nenhum. Todos seriam escríantes. Pff. Não foi o botãomaker. Aí. Ei, f***, abenco Polição cenoura, f*** a exclaminação Isto realmente é a polição cenoura F*** alex, alex, alex 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 O que é isso aí? Eu tava tentando sair. E anda florida, putz. Esse cara já morreu-se todo. Vai ser branquia só. Branquia só. Não. Mas supostamente a default. Vamos chegar agora. Lá foi o gajo jogares tipo hesitation green. O que é que eu disse? O que é que eu disse? O que é que eu disse? Vou dar 3 yards. Hesitation, como é que é? Como o Demi igual diz ritmo dribble. Hesitation, green baby. O que é que eu disse? O que é que você gosta de jogar agora? O que é que eu disse? Não vou. Isso aí é um flex? Eu tô com as flescas. Eu tô com as flescas. Eu tenho a gajas de ferro quebrar o bolo. Eu tô com as flescas. O que tens que ver aqui, que não fui aqui, que não fui, que não fui, que não fui, que não fui, tem que ver um gajo chamado Oakland Rose. E eu o que caralho, eu vou a Santos, por acaso, ao Pan-Live. Não fui, eu ontem não fui, ontem foi a uma festa. Eu fui a uma festa que não foi em Santos. Sim, já conheço, disse-te-se ao capa. Não, desculpa. Mano, quero dizer pessoas, eu quero que vocês venham por aqui. Pai de facto ao Felipe mano, o Felipe vai dizer, estou a ir, nós vamos chegar daqui e vamos chegar aí primeiro que eu. Quais vocês veem ou não? Banque. Banque. Banque... Oif, ele tem freboard. Ah, eu esqueci-me do Whereinup deles, eu esqueci-me do Whereinup. Foda-se, foda-se. Bye Knopfly, obrigado. Knopfly, quer iso? Luki quer iso? Yeah, porque ele dá um ritmo. Eita, olha o gajo! O gajo está-me com o pat... Yeah, oh Ryan. Oh Ryan, não te ponhas a tirar barco o stretch, zé. Oh Ryan. Mano, vão todos para o caralho. É que o que me vai irritar. Mano, é que o que me irrita é que... Eu sou um Deus, caralho! E depois... Agora já estou com vocês, mano. Para o caralho. Uau! Oh João! Oh João! Tu veste o bel auto que ele teve! Eu fui puxar para uma animação de contest que fez com que o gajo falhasse, mas que fez com que ele tivesse freeboard. E a seguir, o salto para cima dele é a valer o med. Estou a criar as equipas neles, pessoal. Pessoal, pelo lado. Ei, é cor de merda! Rinho! Pois realmente! Realmente! Eu te represento a equipa! Exatamente! Nossa merda da equipa! Oh putz! Tu ficaste parado, caralho! Eu até bom que ficaste parado! Se estás parado, foda-se! Não! 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 Oh mano, chupa-me, Ju! WTF? Estás contente? Que merda queira! Então... o... como é que é? O Punisher usa tipo pure Larry Bird move glass. Não, é que... não, é que Holderness, não sei se reparaste que ele é tipo Ray Allen com Larry Bird. Puta, não sei se já reparaste. Isso faz do Punisher um old head. Usar Larry Bird move glass, cara. E aí, o gajo mandou um green. Um triple white, lhe garache. E aí, oh, o que é isso, mano? Merdas de todos, é? E aí, a ganda take, pô, foda-se. Fora os stomatóides, é pauselar nos dois. Não ganha nada. João, o que é que eu passo? Pimba, manda um Steve. Olhar a cima do meu fundo da play. Olha o fundo da minha play. Posso ser este? Posso ser este? Obrigado. Brinca com ele, brinca. Aperte-te a bola, tu me fazes. Não, não, mandei-te para o Insta ao fundo da minha ponte. O background. Não é bacana. Não, não é bacana. Não, não posso me fazer isso. Mas eu vou te dar para o erfardo da minha ponte. Oh, claro aqui para oovr, que também vai parar. Ahn, e a ganda take, dê. Não que eu tenha de ver a piada. Ahn. Não pode eu passar aqui. Não pode eu passar aqui. Não pode eu passar aqui a linha de porra. Agora é que eu faço aqui. Não, agora o Punisher, o Rein, sabem que mais agora vou bazar. Então, mas tu não és o melhor jogador desde K de Portugal. Então, não precisa ter um chato, mano, tá bem? Puto, o Moraes... O Moraes estava a streamar. Ah, e as lives do Moraes são as melhores lives de sempre, caralho. Ah, e isso já temos habituados. Já estamos habituados nesta equipe. Até agora... Eles tiveram uma minha e o Filipe como stretch. Eles estão habituados. O João está numa vida má. Foda-se. João... O João ainda está a tempo. Há de chegar lá. Mano, isso é uma panelerice. Porquê que não pegaste? Puto, supostamente é um gajo que mete lá num site. Não é um bait. Porquê não estás toda a gente a cagar? Não percebes que o Orien só te quer ir mandar um bait e ninguém vai chegar para o M. Não... isto não é um bait. Puto, eu estou aqui. Eu estou aqui, Ran. Porquê que... Mano, mano, espera aí. Já não jogámos contra esses gajos, Knoflin. Ran, saia do corte e volta a entrar. Eu e o que não falo estamos tipo num instrito de sete. A bater em bols. É verdade, é verdade. É para i7. Só que é só que os gás são todos podres. Um grande passe. Mas nós vamos apanhar tryards. É uma da manhã. E vocês estão a demorar o processo. Nós estamos a... O gajo traço-te da process. Manda-guenta para o dragulho. Oh sim, já me lembro quem são estes. O gajo tem o que não falo. Foda-se. Eu ainda tenho que mexer nestes t-shirts que isto ficou todo merdado. O que é que tu fiz esta merda parece? Foda-se. Mano. Que compa. Esse gajo é coisa comp. Oh, olha o... Big Grins. Quero que eu faço. Sabes que eu tenho de Daimers a Silver? Certo que não, Fili. Oh... Tento que ter um da... Estou a brincar. Acho que eu tenho de Daimers. Coisa-se. Eu sou um rim. Por que é que eu venho de ter Daimers? Os posts... Os posts têm daimers. Mas pra isso faz sentido, mano. Deviam ter a bronze, não a silver. Mas... faz sentido. Big Light leaves the switch. Wtf, já estás a ver o meu celular, então. Upload! Depois venham para o corte, please. Para a corte ou para a arena? Mas pronto João, é xfeito! Não, podia-te ir para o corte, tf. To falando a sério? Sim, mano. Eu quero-me-me jogar para a arena. Estiveste no corte com o Gvingh Gvingh? Sim puto, e tu tens medo do Gvungvung. Eu não tenho medo do Gvungvung. Tu me testes offline só porque viste que eu tava na porta. Eu tô online, notafog. Tu me testes offline, ele vai dar pro golpe em vocês agora. Deixa eu dar. Uhum, pra te dar o op-off. Juro, eu não dou op-off. Só dou op-off se ele é camarão de sete vezes. Manda-lhe mensagem e dizem que ele é um lixo. E hoje, também te pedi hoje. Eu não vou falar de novo, mas eu não vou falar de novo. Estás sem o quanto da varol, mano? Isto vai correr mal. Ai, puto, não faças isso. Não faças isso. Isto vai correr-lhe da malva. Pois vai, é isso que eu tô a dizer. Mais vale a pena o... Mais vale a pena o flip... Mais vale a pena o flip ir de lock e eu vou de pior rim. Iai, ai, ai. Eu não quero ter de apagar esta equipa pela sétima. Também é o meu pior rim. Também é o meu pior rim. Também é o meu pior rim. Mano. Mano. O jogo. Puto, mete de lock, puto. A nossa defeita vai ser muito melhor. Vai ser melhor se o flip não deva o logic. Pronto. Eu e o Knopf estamos só a acabar este jogo. Já vamos. Já vamos aí. Mas traz-o logo flip, eu sei. É melhor. Mano, essa merda é uma... Mano, quando tiveres 94 de alvarola a gente deixa-te ir com isso. Mano. Mano, tens de perceber que o João é... Que animal, pá. Que animal. O João é... Que animal. Mano. Mas tu vais pôr de 24, puto. Com 24 tu vais ser sempre contestado. Mano, mas isto vai correr mal. Isto vai ser péssimo. Tipo, ah, ah, mano. Eu com o pior rim de midrange eu não falo. Mas a questão não é essa. É defi... Puto. Flip. Flip. Ah, o Flip está do acelo. Traz o loco. Vai, Flip. Traz o loco. Flip, Flip. Eu e o Knopf estamos a acabar o jogo, puto. Ih, acabei de... Ren. Ren, acabei de fazer um euro. Um euro floater. Passa a bola Knopf. É a mesma merda. É igual. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ren. É que é com o caralho que Steve. Falei. F***. Ah, bem. Mano, nem é para despachar, não percebes-te. Este cara é burro, não é? Estou sozinho, Knopfo. Ah, obrigado. Ai, eu falhei. Bang. Bem. Ficámos perfeitos. Flawless. GG's. Boa, bem. Bá, vou buscar o meu primeiro. Ai, eu estou a ser agafado em tudo. Tens carregar a bola quando vais lançar. E quando mandas um euro step é lindo, olha. Os Lakers foram bem despertos. Os Lakers foram bem despertos porque eram tipo 50 a força de um pico. Mano, sabes que eles iam ter dado o mesmo mais do que o Kyle Kuzma pelo Anthony Davis antes. Eles estavam a dar o mesmo e o Anthony Davis. Não, não. Eles iam. Eles não iam dar o 1st round pick. Eles iam sim, eles iam. Eles não iam dar o 1st round pick. Eles iam só dar o Kuzma ou o Monzo Ball. Não, estou a falar a sério. Antes estava incluído o 1st round pick. F*** meu caralho, puto. Já agora... Vino live, vino live. Já. Obrigado.